Receita saudável, oferecimento Supermercado Bandeiras Está aqui ao meu lado a Fabiana Golfeto, bom dia Fabiana Bom dia novamente, tudo bem? Mais uma vez, tudo bem? E como ela prometeu, ela trouxe um bolo Um bolo fit, funcional Um bolo fit, funcional, com bastantes ingredientes Esse vai, esse realmente é aquele bolo para o final de semana Quando dá vontade de atacar um doce A gente vai começar com a farinha de trigo, sempre integral Sempre preservando, pensando na preservação de nutrientes Na quantidade de proteína, de minerais Aveia, que é minha melhor amiga, que eu uso em quase todas as receitas que eu faço Eu amo, como eu te disse, eu amo Mas é gostoso mesmo, né? Relação à parte de açúcar, eu optei por não usar açúcar Eu peguei o sucralose O sucralose, ele é um tipo de adoçante natural Ele não faz mal, ele não tem aqueles ingredientes cancerígenos E ele também, esse bolo também pode ser consumido por diabéticos Por essa preocupação de pegar açúcar alose O óleo de coco, para a gente também ter realmente a parte funcional do bolo Diminuir colesterol, aumentar colesterol bom Ele também é antioxidante, então previne funções cancerígenas Essa massa vai ficar mais ou menos igual a da torta da semana passada? Não, essa massa vai ser aquele tipo de massa que a pessoa vai olhar e vai falar assim Não vai dar certo Ela fica grossa, ela não fica uma massa, ela fica bem grosserona mesmo Porque a base dela é a fruta Gente, uma coisa muito importante Uma colherzinha de chá de bicarbonato Porque como a fruta, ela vai ficar úmida por dentro O bolo pode estragar muito fácil Então o bicarbonato, ele é mais para preservar a canela A canela vai dar um gostinho muito especial É uma colher de sopa Agora a gente vai colocar Castanhas, não precisa picar certinho Coloquei castanhas do Pará Nozes, você pode triturar ela na mão mesmo Elas são fontes de vitamina E Elas são fontes de selênio, de zinco Elas ajudam na proteção da nossa pele Além de serem nutrientes responsáveis Para a gente não ter tanta morte de células e neurônios Ou seja, eles previnem o Alzheimer também O damasco, ele ajuda Ele tem uma propriedade que ele ajuda você na vontade do doce Então a gente vai colocar também Eu não usei tudo Tudo na massa Eu não vou usar tudo Porque eu vou usar algumas coisas para a gente enfeitar A ameixa, a ameixa realmente combate a prisão de ventre Ela tem essa função mesmo Então esse também é um bolo que vai ajudar na função intestinal da pessoa Então é realmente um bolo funcional Por que funcional? Porque ele vai ter algum benefício para a sua saúde Agora a gente vai colocar três ovos Inteiros, sempre com clara Eu vou misturar primeiro rapidinho esses ingredientes Para depois a gente colocar as frutas Agora, antes da gente colocar fruta A gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó Fermento de bolo mesmo, fermento químico A gente vai colocar nossas frutas As frutas com calma e paciência Porque elas não vão... Elas vão realmente ser a base do nosso bolo É porque é bastante fruta É bastante fruta Quantas maçãs tem? Três maçãs e três bananas E tem a necessidade disso tudo? Tem É da receita mesmo Não tem como colocar com menos Não fica Elas vão dar... Cabe tudo isso? Cabe Você vai ver que coisa linda que vai ficar o nosso bolo A maçã, ela tem pectina Sabia que agora com esse tempo Que todo mundo tem problema no rinite Algumas outras coisas Problemas respiratórios, asma A maçã, ela ajuda até nisso Ela ajuda no tratamento também De alergias A banana, ela é um dos alimentos A banana, a alface É um dos alimentos que são muito importantes para a depressão A banana, ela contém muito triptofano Que é o precursor da serotonina A serotonina é um dos hormônios que o nosso corpo produz E às vezes em pouca quantidade E que deixa o humor meio depressivo Eu sempre prefiro untar e enfarinhar Porque não tem o risco da hora da gente virar Ficar aquele bolo quebradiço e feio O nosso forno já está ligado Já está pré-aquecido 180 graus Essa receita demora 40 minutos E ela vai ficar molhadinha mesmo Então não adianta fazer aquela velha historinha Lembra do palitinho que a gente usa? Porque ela vai ficar molhadinha por dentro Você vai ver o cheiro que vai dar na hora do forno Prontinho Esse é o nosso bolo funcional Depois a gente vai decorar com os ingredientes Hoje é tarde Hoje é amanhã pronto, né? Qualquer dia Vamos para o forno? Vamos lá Gente, olha só esse bolo Nossa, olha por dentro Maravilhoso, hein? Falei que dava certo? E você viu o tanto de fruta que fica? Fica praticamente um bolo recheado Vamos experimentar Olha só Aproveitar e mandar um beijo Para uma paciente sua Que você me falou A Ziza Uma amiga que eu adoro muito Ziza, um beijão para você Estou passando muito bem aqui, viu? Ela falou muito bem de você Esse bolo é bom Que a gente já colocou Como tem bastante fibra E tem bastante fruta escondidinha Criança passa tranquilamente por ele Dá para deixar aquele bolo de domingo Com chazinho Gente, muito bom, Fabiana Gostoso, né? Muito bom mesmo E não dá nem para perceber Que não tem açúcar, né? Não tem? Não O docinho está tão gostoso Ele só vai a sucralose mesmo Que é um adoçante do bem Mas não vai açúcar É um bolo bem gostoso Assim saindo Vamos lá Vamos lá Obrigado.